O comboio, com as duas mãos, prepara o prologar aqui, e o mindinho aqui, no primeiro espaço das três pretas, que é o sol. Um, dois, três, e lá vai o comboio. Outra vez, e lá vai o comboio. Lá vai apitar, começa com este e este, e lá vai apitar, outra vez, e lá vai apitar, chegou a estação, mindinho, o pulgar, e chegou a estação. Outra vez, e chegou a estação. Agora, o pulgar e o mindinho. E, muito devagar. Outra vez, e muito devagar. Vamos ao início. Um, dois, três, e lá vai o comboio, lá vai apitar, chegou a estação, muito devagar. Vamos outra vez, do princípio, e lá vai o comboio, lá vai apitar, chegou a estação, muito devagar. Agora, prepara, vamos fazer do princípio, com a música. Um, dois, três, e lá vai o comboio. Um, dois, três, e lá vai o comboio, lá vai apitar, chegou a estação. Muito devagar. Muito devagar.